Olá, queridos e queridas alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber você para mais uma aula. Se você não é aluno da EJA, seja bem-vindo também, porque sempre tem um cantinho para quem está querendo aprender aqui na nossa aula, não é? E aí você já está com seu material preparado, acomodado aí no seu cantinho? Se já está tudo pronto, então vamos para a nossa aula que ela já vai começar. Nossa aula hoje é de língua portuguesa e ela já apareceu aí na tela para você, porque a gente já vai agora para aquela parte que todo mundo gosta, eu acho que todo mundo gosta, né? A parte que eu recebo vocês com aquela mensagem, aquela reflexão. E a mensagem de hoje diz assim que a felicidade não depende só dos caminhos que escolhemos seguir, mas também das pessoas que escolhemos para nos acompanhar. Olha só, essa daí é para parar e pensar, viu? Porque além dos caminhos que nós escolhemos seguir, nós também temos que escolher bem as pessoas para nos acompanhar. E que a nossa felicidade vai depender disso, é isso que diz essa mensagem. E aí você tem escolhido bem as pessoas para te acompanhar nessa caminhada da vida, rumo à felicidade, tem observado se as pessoas que estão à sua volta, são pessoas que te desejam bem, que te levam para bons caminhos. É bom sempre observar e tomar cuidado, né? Ou será que são pessoas que sempre que te chamam, te levam para maus caminhos, né? Para experiências que não vão dar certo ou que não fazem bem para você. É bom parar para pensar. Então, a gente deve buscar se afastar, né? Daquilo que não nos faz bem e de que não traz nada positivo para nossas vidas. Sejam coisas ou sejam pessoas também. Porque isso tudo vai ser um, vai ser um motivo para nos trazer, para nos levar ao caminho da felicidade. Então, partindo para o nosso estudo de hoje, vamos começar com as questões iniciais. Para já ir movendo aí o seu cérebro, né? Fazendo ele se exercitar para o estudo, para o aprendizado. Ok? Combinado? Vamos lá. A primeira delas é, vamos estudar um pouco mais sobre as palavras. Então, você já sabe que hoje nós vamos falar sobre as palavras. Quando você fala ou escuta alguma palavra, você costuma observar a forma de pronunciá-las? Já parou para observar quando você fala alguma palavra? Você fala, olha que palavra engraçada, a forma de falar, ela é diferente? Você costuma observar a forma de pronunciar as palavras? Já percebeu que sempre que nós pronunciamos uma palavra, uma das sílabas das palavras é mais forte do que as outras? Pois é. Vamos começar observando exatamente isso. Quando nós pronunciamos uma palavra, sempre uma sílaba vai se destacar mais que as outras. a sílaba, por exemplo, se nós falamos escola, então a sílaba mais forte, né? Que nós vamos falar, destacando mais, é a sílaba cor. A gente não fala escola, a gente não fala assim, nós falamos escola. Então a sílaba cor, ela fica mais evidente, mais destacada. Quando nós falamos a palavra hospital, é o segundo exemplo, a sílaba, a última sílaba fica mais forte, né? Nós já falamos assim, hospital. Nós não falamos hospital e também não falamos hospital. Olha como fica estranho. O nome oficial é hospital, hospital. E aí a sílaba tal fica mais forte. Ela se destaca mais que as outras. Num terceiro exemplo, a palavra empréstimo, ela também tem uma sílaba que nós falamos mais forte que as outras. E fica bem evidente quando nós falamos empréstimo, que é a sílaba pré-s. E ela tem até um acento ali para identificar que é a sílaba mais forte, que nós pronunciamos mais forte que as outras. Então, essa sílaba que nós pronunciamos de uma forma mais forte, mais destacada, se chama sílaba tônica. E nós só pronunciamos as palavras corretamente quando nós conhecemos a sua sílaba tônica. Então, se eu não soubesse como se fala a palavra empréstimo, eu poderia ler a palavra e falar empréstimo. E aí eu ia estar falando errado, né? Então, eu preciso conhecer e saber que a palavra tônica é pré-s. Aí eu falo a palavra corretamente, empréstimo. É da mesma forma que as outras. Então, para eu pronunciar a palavra certamente, da forma correta, eu tenho que saber qual é a sílaba tônica. E isso pode até acabar mudando de sentido. Como escola ou escolar. Escola é o prédio. Escolar é aquilo que é da escola, que vem da escola. É diferente. E só mudou a sílaba tônica. Então, esse é um assunto que é importante nós conhecermos, não só para nos comunicarmos melhor, mas principalmente para escrever melhor, para saber como escrever as palavras corretamente. Então, como identificar qual é a sílaba tônica da palavra? Se eu não sei, para eu nunca vi aquela palavra. Então, você pode observar o acento gráfico, se é o agudo ou o circunflexo. Então, se a palavra já tem um acento, então, só de olhar, eu sei que aquela palavra, aquela sílaba da palavra, vai ser a sílaba tônica. Então, ela tem um acento agudo ou um acento circunflexo. E aí, eu também já sei qual é a forma de pronunciar. Se vai ser a vogal aberta, A, E, U, I. Ou se vai ser uma vogal fechada, Â, E, O. Aí, eu também já sei. Como nessa própria palavra aqui, gráfico, eu sei. Eu já sei que não vai ser grafico e nem graficó. A forma de pronunciar. Porque o acento já está aqui em cima do A. Então, eu vou falar essa sílaba mais forte. Então, essa aí já é uma dica de leitura dessas palavras. Eu posso consultar um dicionário. Se eu escutei uma palavra e estou com dúvida em como ela se pronuncia, se a pessoa falou certo. ou se eu não sei como escreve, se ela tem acento ou não. Eu posso consultar um dicionário. Normalmente, ele vem com a separação de sílaba. E a sílaba mais forte, como aqui no caso a palavra cheio, a sílaba mais forte vem identificada. Olha aqui, pintadinho de amarelo, a sílaba cheio. Então, a sílaba cheio está aqui destacada. Está vendo? Pintadinho de amarelo. Não são todos os dicionários que têm essa identificação. Mas alguns têm, principalmente os dicionários escolares. Ou vai estar pintado, ou vai estar em negrito, ou em itálico. Vai ter, normalmente, tem alguma diferença ali no seu... Na palavra, na sílaba mais forte. A terceira técnica, para identificar a sílaba tônica, é uma técnica bônus, que eu ensino aos meus alunos. Que é fazer o que a moça está fazendo aí na foto. É tipo chamar, gritar aquele nome. Não precisa gritar, gritar, não. É só chamar aquele nome. Por exemplo, se eu quero... Deixa eu ver uma palavra que não tem acento. Origem. Peguei uma palavra aqui do produto que está aqui ao meu lado. Origem. Então, se eu sei... Eu falo origem. Mas aí, eu quero saber qual é a sílaba tônica. Então, eu falo como se eu estivesse chamando. Origem. Então, qual foi a sílaba que eu falei mais forte? Uri, né? Origem. Qual foi a que levou mais tempo eu falando? Para eu dar ênfase... Porque eu dei mais ênfase à sílaba ri. Então, essa é a técnica que eu sempre utilizei e que eu ensino aos meus alunos. Quando eu não sei qual é a sílaba tônica, eu chamo aquele nome. Então, fica aí a dica para você. Dessa técnica aí. Então, você pode fazer isso. Então, existem algumas palavras, por exemplo, que mudam de sentido quando mudamos a sua sílaba tônica. Mesmo que sejam escritas de uma forma parecida. Se a sílaba tônica muda, então muda o sentido daquela forma, daquela palavra. Vamos ver aqui algumas delas. Olha aqui. A palavra dúvida, ela demonstra incerteza. O sentido é de incerteza. Eu tenho uma dúvida. Mas a palavra duvida, ela vem do verbo duvidar. É uma ação. Ele duvida desta prova. É diferente. É o verbo duvidar, né? Precisa alguém duvidar. Mas a dúvida é só uma incerteza. A palavra sábia significa o quê? Uma pessoa que está no sexo feminino, sabedora, que sabe alguma coisa. Sábia, aquela que sabe. Já a palavra sabiá, aí o acento já está no último A, é o nome de um pássaro. Olha aí. Só mudou a sílaba tônica de lugar, não mudou as letras. Se você observar, as letras são as mesmas. De sabiá e de sabiá. Só mudou a sílaba tônica, o acento de lugar. E mudou completamente o sentido. Da mesma forma, são as palavras hábito, que é costume. E hábito, que é do verbo habitar, morar. Análise, que é um exame. E análise, que é do verbo analisar. Médico, que é a profissão de médico. E medico, que é o verbo medicar, ou dar um remédio. Então, essas aí são exemplos de palavras que são escritas de forma parecida, mas mudou a sílaba tônica, já muda o sentido daquela palavra, o significado daquela palavra. E aí agora, você consegue encontrar a sílaba tônica das palavras que eu vou mostrar? Pegue o seu caderno para essa atividade. Você vai precisar do seu caderno. E aí você vai pegar essas palavras e você vai separar as sílabas e circula qual é a sílaba tônica. Ou você pode passar um tracinho embaixo também. Se o circulado ficar muito bagunçado aí no seu caderno, você passa um tracinho embaixo da sílaba tônica. Ou seja, a sílaba mais forte da palavra, que você pronuncia com destaque, com mais força. E aí, preparado? Já pegou seu caderno, seu lápis? Então vamos lá. Coloca uma palavra embaixo da outra, tá certo? Ou pode ser até um ao lado da outra. A primeira palavra é a palavra cartão. É a palavra que você vai separar e vai circular a sílaba tônica. Cartão. A segunda palavra é a palavra pedreiro. Profissão de muitas pessoas que estão assistindo essa aula, eu tenho certeza. Pedreiro. E aí, qual é a sílaba tônica? Você vai separar em sílabas e vai circular a sílaba tônica. Pedreiro. A terceira palavra é ônibus. O meio de transporte. Ônibus. Separa e depois circula a sílaba tônica. Terceira palavra, exame. Exame. E aí, qual é a técnica que a Pró ensinou? Se faz como se estivesse chamando. Exame. E aí, todas são palavras que nós conhecemos, né? Fazem parte do nosso dia a dia. Próxima palavra, trânsito. Você vai colocando aí no seu caderno, separem sílabas e você vai circular a sílaba mais forte da palavra trânsito. A próxima palavra é a palavra café. Quem gosta de um cafezinho aí, hein? Pois é, você vai separar as sílabas dessa palavra café e vai colocar em destaque, ou seja, você pode circular, pode passar um tracinho embaixo, da sílaba tônica. A sílaba tônica, a sílaba mais forte. A penúltima palavra é a palavra casamento. A penúltima palavra é a palavra casamento. Isso mesmo, casamento. Você vai separar as sílabas de casamento e você depois vai circular ou passar o traço embaixo, destacar a sílaba mais forte, a sílaba tônica. E por último, aquilo que a gente gosta de fazer, a refeição. Essa é a palavra, a última palavra que você vai aí separar as sílabas e vai circular, vai destacar a sílaba tônica da palavra refeição. E aí você conseguiu, já tem todas as palavras anotadas aí no seu caderno. Vou dar um tempinho, vou ler novamente quais são as palavras, enquanto você vai aí copiando e eu já quero elas separadas para a gente poder fazer a correção, tá bom? A primeira palavra foi cartão, depois veio a palavra, a segunda palavra pedreiro, a terceira palavra ônibus, a quarta palavra exame, a quinta palavra trânsito, a sexta palavra café, a sétima palavra casamento e a oitava palavra refeição. E aí, de todas essas oito palavras, você vai separar as sílabas e vai encontrar qual é a sílaba tônica. Você vai destacar ela ou circulando ou passando um tracinho embaixo para que ela fique mais em evidência do que as outras. E aí, agora nós vamos fazer a correção. Você vai ver se o que você fez está correto, vai estar igual a resposta que a prova vai mostrar aqui. Tá certo? Então vamos lá? A primeira palavra, cartão, a gente já vai, já está aqui mostrando, já estou aqui mostrando para vocês, que a sílaba tônica é tão. E se a gente fizer aquela técnica, cartão, a gente já sabe, nós já encontramos essa sílaba tônica, a sílaba mais forte, cartão, que é a sílaba tão. E aí você conseguiu separar direitinho em duas sílabas? Encontrou somente duas sílabas? Ou será que você foi separando de duas em duas letras e encontrou três sílabas? Olha só, cuidado, viu? Cuidado. A separação de sílabas é de acordo com o que a gente fala. Olha, cartão. Então só vai ser duas sílabas. E a mais forte vai ser o tão. T, A, com o tio, e O. Vamos para a terceira palavra agora. Se você acertou a primeira, coloca um C assim de certo. Olha, um sinal bem bonito de que você acertou. Se não acertou, vamos para a próxima. Coloca um X ou um E também. Acerta ela e vamos para a próxima. A próxima palavra é pedreiro. E aí você conseguiu separar em três sílabas. E aí você vai identificar que a sílaba tônica é a palavra, ou é a sílaba drei. Olha só, pedreiro. E se você for chamar o pedreiro que está lá distante, você vai falar como? Pedreiro. E é assim que você identifica a sílaba tônica. Nunca mais você vai chamar ninguém que está longe sem saber qual é a sílaba tônica daquele nome. Porque nomes próprios, nomes de pessoas, também vão ter uma sílaba tônica, né? A próxima sílaba, a próxima palavra é ônibus. E nós separamos ela em três sílabas. Ônibus. E a sílaba tônica é O. É só o O aqui com o acento. Então vai destacando ela aí. Seguindo em frente, nós temos a palavra exame. E-za-me. E nós destacamos a sílaba zã, que é a sílaba tônica dessa palavra. Exame. Trânsito é a próxima palavra. E você vai separar ela em três sílabas. Você já separou, né? Eu acredito que você acertou. Trânsito. E a sílaba tônica é a palavra, é a sílaba trânsito. Então você circula ela aí. Seguindo em frente, nós temos a palavra café. E aí, você vai separar ela. Essa foi facinho, não foi? Eu tenho certeza. Você separou em duas sílabas. E quando você separa, você vai perceber que a sílaba tônica é a sílaba fé. Isso mesmo. Fé de fé em Deus. Você circula ela aqui. Agora a palavra casamento. Você separou ela em quatro sílabas? Casamento. Então, muito bem. Parabéns para você. E você vai destacar aí a sílaba men. Porque é a sílaba tônica desta palavra. Casamento. Então, se a gente for chamar, por exemplo, de acordo com aquela técnica, casamento. Então, a sílaba que mais demorou, que mais se destacou foi a men. E, por último, refeição. Se está ali já identificado com o tio, a gente já vai logo nela, né? Na sílaba são. Você separou em três sílabas. Re-fei-ção. E você circula, você destaca a sílaba são. Que vai ser a sílaba tônica. A mais forte dessa palavra. As palavras podem ser classificadas de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, aqui nós temos três palavras aqui. Mas nós vamos classificar elas. Nós temos a palavra jacaré, coruja e abóbora. Mas como é que elas podem ser classificadas? Por quê? De acordo com a posição que essa sílaba tônica ocupa na palavra, ela vai ser classificada de três formas. Então, cada uma delas aqui vai receber uma classificação. Ela vai ser oxítona, a palavra jacaré, ela vai ser oxítona. Por quê? A sílaba tônica dela é a última sílaba. Olha aqui, jacaré. Então, se a sílaba tônica é a última, que está lá atrás, então ela é oxítona. Olha aí uma palavra nova que você vai aprender hoje. Oxítona é quando a sílaba tônica está em último lugar. E a palavra coruja, pró? Ela vai ser o quê? Você vai aprender agora. Ela é paroxítona. Por quê? A sua sílaba tônica, ela está, olha, em penúltimo lugar. Ela é a penúltima. Não é a sílaba já, é a sílaba ru. Não é isso? Coruja. Então, ela vai ser paroxítona. Olha só que interessante. Então, na língua portuguesa, nós classificamos dessa forma. E depois, nós temos a palavra abóbora. A última sílaba não é tônica. A penúltima sílaba também não é tônica. Então, essa sílaba aqui, que vem antes da penúltima, como é que se chama? Ela se chama antepenúltima. Então, se essa sílaba tônica aqui da palavra abóbora, ela é a antepenúltima. Olha a posição que ela ocupa. Ela é antepenúltima. Então, ela é proparoxítona. Olha só. Ela vai ser chamada dessa forma. Ela vai ser classificada. Então, se na atividade, eu coloco assim, classifique de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, é para você dizer se a palavra é oxítona, paroxítona, ou se ela é proparoxítona. Mas, pró, e para que eu preciso saber desse negócio? Porque você é uma pessoa que quer se comunicar melhor, eu tenho certeza disso. É uma pessoa que quer escrever melhor, que quer falar melhor, que quer ler melhor. E cada um desses tipos de palavras tem uma forma de se escrever, de colocar o acento. As vezes, quando você vai escrever uma palavra, você não fica em dúvida se ela leva acento ou não, se você está escrevendo certo. Pois é, para saber se a palavra leva acento ou não, você precisa saber se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Nós vamos estudar isso nas aulas seguintes. Mas, primeiro, antes de saber acentuar, colocar o acento no lugar certo, você precisa saber classificar se ela é alguma dessas classificações aqui. Então, se a sílaba tônica for a última, ela vai ser oxítona. Se a sílaba tônica for penúltima, vai ser paroxítona. E se a sílaba tônica for a antipenúltima, ou seja, é a que vem antes da penúltima, né? É a terceira de trás para frente. Ela vai ser proparoxítona. Beleza? Então, aprendeu aí esses três nomes? Eita, para esse negócio de quixítona... Vamos aprender a falar corretamente, porque você vai aprender a identificar e classificar da forma correta. Então, quando nós estudamos sobre esse assunto, é importante a gente conhecer também sobre o caso das monossílabas. Ou melhor, dos monossílabos, que são palavras que possuem uma única sílaba. Provavelmente alguém pode estar perguntando, porque tem palavras que tem só uma sílaba. Então, nós temos duas classificações aí. Os monossílabos átonos, que são aqueles pronunciados de maneira fraca, porque não tem acento. De, mi, si. Me faça isso. O mi fica ali bem escondidinho, né? Quando nós falamos. Ah, se deu respeito. O si ficou ali bem escondidinho. Então, essas palavras são chamadas de monossílabos átonos. E os monossílabos tônicos são os pronunciados com mais força. E já tem uma acentuação, elas têm um acento próprio. Pó, de, mi, de, já, já é hora. Pé, pé de moleque. A gente fala essas palavras com mais força, porque elas têm o seu acento. Elas têm um acento ali. E agora, nós vamos aprender a classificar, né? Para fechar essa aula agora, nós vamos classificar essas palavras. Claro que eu não ia deixar você aí só voando, sem saber o que é cada uma delas. Nós temos aqui as nossas palavras. E nós vamos, de acordo com a separação, identificar a sílaba tônica e vamos dizer o que ela é. Se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E aí, vamos lá? Na palavra brilhete, a sílaba tônica é lê. Se ela é a penúltima sílaba, a sílaba tônica é a penúltima, não é isso? Então, ela é o quê? Paroxítona. Palavra lâmpada. Fiz a minha separação e identifiquei que a sílaba tônica é a antipenúltima. Então, eu sei que ela vai ser proparoxítona. Paroxítona. Qual é a classificação? Quando a sílaba tônica é antipenúltima, ela vai ser proparoxítona. Presta bem atenção, viu? Quando você parar e observar essa parte aqui, você vai entender. A palavra boleto. Ninguém gosta, mas ela tem uma sílaba tônica que é a penúltima. E ela é uma palavra paroxítona. A palavra casa, a sílaba tônica dela é também a penúltima. E ela também é uma palavra paroxítona. Vamos ver a palavra presencial. Ela tem aqui a sua separação. É o que todos nós queremos, né? A aula presencial. Mas ela tem aqui a sua separação e tem a sua sílaba tônica. Olha só, é a última sílaba. Quando tem a última sílaba, ela é o quê? Ocítona. Isso aí. Então, quanto mais vai se afastando daqui, olha. A última, oxítona. Penúltima, paroxítona. Antipenúltima, proparoxítona. Quanto mais vai se afastando do final da palavra, mais o nome vai ficando grande, né? Mais o nome vai ficando maior da classificação. A palavra prática. A sílaba tônica é a antipenúltima. Então, ela é proparoxítona. A palavra cartão, nós vimos no nosso exercício. A sílaba tônica é a última. E ela é, então, uma oxítona. Palavra público. A sílaba tônica é a antipenúltima. E ela é, então, uma proparoxítona. A sílaba, a palavra vendedor, a sua sílaba tônica é a última. Então, ela tem a classificação de oxítona também. Então, é assim que normalmente é feito uma atividade, um exercício, né? Pra você identificar. Às vezes, a proparça, uma atividade dessa, você vai separar, identificar e vai no final dizer o que é cada palavra. Se ela é paroxítona, se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. De acordo com a posição da sílaba tônica nessa palavra. Ok? Então, gente, por hoje é só. Essa foi a nossa aula de hoje. Um assunto novo aí pra você estudar sobre a sílaba tônica. Espero que você faça as suas atividades aí agora de maneira mais fácil na sua escola. Então, obrigada por ter ficado comigo até agora. Um abraço pra você. Tchau, tchau, viu? Fui!